Música Falar daqui para região em foco Boa tarde, hoje o destaque é o mês de prevenção da violência sobre crianças e jovens e também idosos No corredor do mês de abril, como habitualmente, e assinalado com o outdoor no EFIS da Câmara Municipal devido à situação de emergência sanitária, uma jornada que se pretende sempre de sensibilização ao envolvimento da comunidade na problemática da violência infantil e juvenil que encerrou no final do mês nos centros escolares no Conselho Repetindo-nos, como é sabido, as crianças e os jovens são uma preocupação das sociedades porque elas são também a garantia do futuro das nações e a declaração dos seus direitos adotada unanimemente pelas Nações Unidas em 1989, ratificada por Portugal em 1990 A realidade, no entanto, nem sempre coincide com as declarações e diariamente temos notícias de violações desses direitos mesmo nos países que se reclamam de civilizados e desenvolvidos, agravada pela situação de confinamento decretada pela Declaração de Emergência Sanitária que vigorou e ainda vigora no país na situação de alerta Continua também por isso a ser relevante falar do direito das crianças e dos jovens e também dos mais idosos A violência é uma das questões sociais que mais causam preocupação e é abordada como um problema de saúde pública em todo o mundo Especificamente a violência intrafamiliar é aquela que se refere a todas as formas de abuso que acontecem entre os membros de uma família e caracteriza as diferenças de poder entre estes e podem envolver a relação de abuso que incluem condutas de umas partes em prejuízo de outros Segundo Ziporovic Seldes A estes juntam-se os casos de violência da escola, nomeadamente o bullying ou a violência no namoro e também sobre os mais idosos Recorda-se ainda que com o objetivo de promover os direitos das crianças e jovens em risco por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral foram criadas as CPCRJs ou Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco em 1999 por uma lei da Assembleia da República que foi alterada em 2003 e mais tarde em 2015 e que substituiu as Comissões de Proteção de Menores Em Verdomínio existe uma das 309 CPCJs do país que envolve várias entidades locais, nomeadamente o município, a saúde, a escola, as IPSS, a GNR e outras e que durante este mês de abril, ou o mês de abril, promove sempre o mês da prevenção da violência infantil em articulação com o município e entidades envolvidas neste domínio e este ano repete-se mais uma vez condicionado pela situação de pandemia Em Verdomínio, em 2020, foram acompanhados 26 casos de acordo com o relatório da APAV correspondente a 0,2% dos 335 processos abertos no Distrito de Braga O relatório anual relativo a 2021 refere a uma média de 36 vítimas por dia 9.148 são mulheres, o que corresponde a 175 por ano e 25 por dia 1.959 crianças no ano, 38 correspondendo a 38 casos por semana e 5 por dia Relativamente às pessoas idosas, foram 1.594 casos conhecidos o que corresponde a 31 casos por semana e 4 vezes por dia Nos homens, 1.842 casos por ano Por essa razão, o destaque que vou falar daqui de hoje para o mês de prevenção da violência sobre as crianças e jovens e também os idosos, em que se pretende também tentar analisar o que é a violência sobre as crianças e jovens como se previne, o papel das CPCJs, os meios disponíveis, como atuam como se articulam e atualizar e discutir a situação no Conselho Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, que é a vereadora e vice-presidente da Câmara de Verdomínio e António Fernandes do Gago, que é o presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, também em Viro de Mínio Boa tarde a ambos, obrigado por ter vindo e vamos primeiro tentar fazer um balanço do que foi nas condições que se mantém este mês de prevenção Como foi este mês de prevenção? Que balanço pode ser feito? Então, muito boa tarde, José Luiz Boa tarde, doutora Elsa Boa tarde, ouvintes da Rádio Alto Ave O mês de abril é o mês da prevenção o mês da campanha do laço azul o mês da prevenção dos maus-tratos na infância Portanto, a CPCJ, como em anos anteriores em Verdomínio, costuma e continuou a fazer exatamente a mesma coisa em estreita articulação com o município com o agrupamento de escolas com as juntas de freguesias jovens ao leme IPSS, forças de segurança e a comunidade em geral Mais uma vez, organizou o mês de abril de forma a tentar envolver ao máximo toda a comunidade E isso é conseguido? E foi, foi conseguido Eu vou já envolver a comunidade apresentando desafios às escolas como é costume nos outros anos e este ano apresentamos também desafio a outras instituições como foi a todas as juntas de freguesia em que todas as juntas de freguesia aderiram muito bem aderiram muito bem construindo o seu laço e colocando esse laço na sede da junta e portanto, este mês esta campanha do laço azul este mês da prevenção dos maus-tratos contra os maus-tratos na infância acabou por passar por todas as nossas freguesias temos vídeos, temos fotografias que agora vamos compilar e vamos enviar para a Comissão Nacional que depois são passadas quando é na avaliação anual do trabalho sempre há todos os anos um encontro nacional em que é avaliado o ano anterior portanto, estes trabalhos irão ser passados mas o que eu ia dizer é que quer as IPSS quer as juntas de freguesia quer as escolas que já é costume as nossas escolas são feminais aderem sempre com muito o ano passado fizeram um trabalho mesmo dentro da pandemia fizeram um trabalho digno de se ver nós expusemos até algumas partes coisas lindas que eles fizeram em que envolveram os pais os pais ajudaram a fazer esses trabalhos e este ano o trabalho foi organizado de outra forma que foi mas foi ao nível todos os níveis de ensino que temos desde o básico até o secundário sim passamos mas o trabalho foi mais no pré e no básico não é? porque os outros têm já muitos mais a fazer embora em termos de a sede de agrupamento aderiu na mesma ao laço isso tudo ou miúdos eu sei que houve miúdos do sétimo do oitavo ano que também ainda fizeram alguns trabalhos e tal mas que começam a ter menos e quem aderir neste caso mais são é o primeiro ciclo e o e essa sensibilização reflete-se nos resultados isto é na diminuição do número de casos? pode ter no meu entender penso que se reflete porque eu penso que que conseguimos sensibilizar as pessoas já toda a gente fala um pouco no laço azul já toda a gente fala nos maus tratos e já conhece o significado exato conhecem a história do laço azul todas essas coisas vão passando e estes últimos anos tem sido a nossa preocupação é tentar evitar portanto que a melhor forma costuma-se dizer que se não há problema é tentar evitar que ele aconteça e nós temos feito mas sinalizamos aqui o ano passado que esta situação de pandemia confinamentos e esta ansiedade detetada pelos estudos como dizia há um bocadinho mesmo em pandemia o ano passado trabalhou-se muito bem fizeram exposições nas escolas depois nós tiramos alguns trabalhos e trouxemos para aqui para a sede do conselho e fizemos aí uma exposição uma exposição que foi digna de se ver há algumas escolas que trabalharam até muito muito bem estou-me a lembrar por exemplo do Cávado que fez um cartaz em que todos fez uma fotografia de todos os alunos todos individual e depois um cartaz geral com o seu laço portanto houve ali participação e eu soube que as famílias em casa ajudaram os filhos a trabalhar e isso é bom porque envolve que é o que nós queremos é sensibilizar é mexer com a consciência de cada um é dizer às pessoas que isto é de nós todos é uma causa que é de todos e portanto ninguém pode ficar indiferente a este ano envolvemos então a melhor maneira que vimos envolvemos então as juntas que aderiram muito bem aderiram muito bem e daqui antes que às vezes possa passar eu quero agradecer a todos todos aqueles que já são costume às juntas de freguesia também porque este ano o trabalho deles foi um pouco inovador foi um pouco novo também inovador até e agradecer a todos quantos connosco colaboraram às famílias aos alunos aos professores a todos aqueles que colaboraram estão de parabéns porque era um trabalho que nos sensibilizou achamos que vale a pena que vale a pena propor as coisas às pessoas que elas aderem e penso que às vezes pode dizer mas depois se calhar fica pouca coisa fica sempre alguma coisa penso eu Nem todas as sementes germinam mas a grande parte germina O município além de parceiro é também um observatório Claro que sim antes de mais boa tarde a todos os ouvintes da Radaltoava assim como ao professor Gago aqui presente e presidente da CPCJ de Vira Domingo e ao José Luís Machado é assim efetivamente tem sido feito um trabalho sistemático um trabalho que não é só no mês de Abril é um trabalho nos 365 dias do ano o mês de Abril ganhei ênfase por ser um mês especialmente dedicado a esta temática mas o que é trabalhado no mês de Abril é trabalhado ao longo de todo o restante dos dias do ano o que é que acontece por exemplo de especial no mês de Abril é o mês de que se dedica a alguns eventos nomeadamente a colocação desde logo desde onde Abril da faixa no município na baranda do município apelar sensibilizar para a prevenção dos maus tratos na infância e depois também ao nível das escolas neste caso por exemplo este ano foi é sempre explorada uma obra literária infantil neste caso chama-se Cuida Bem de Mim tinha a ver com a detecção precoce de abusos sexuais e foi explorada quer pela parte biblioteca municipal biblioteca escolar professores de primeiro ciclo educadoras de preste porque muitas vezes através de uma história consegue-se chegar a casos bem reais e essa história foi efetivamente explorada em todas as escolas do agrupamento e de uma maneira literária mais lúdica inclusive para os mais pequeninos com ilustrações conseguiu-se transmitir uma mensagem de alguns sinais que podem evidenciar inclusive algumas situações de abusos que deverão ser percepcionadas e relatadas que não são só abusos sexuais mas são outros são outros tipos de abusos ou seja basicamente aqui houve várias atividades claro que há umas que são visualmente mais apelativas não é o caso da construção do laço azul quer aqui nos espaços do concelho quer em todas as escolas que por motivo de covid não se juntaram todos aqui fizeram cada um no seu estabelecimento de escolas mas o trabalhar em contexto mais reduzido que permitiu muitas vezes detecção precoce de alguns sinais também é de extrema importância por exemplo ao nível do município o município dispõe de uma equipa multidisciplinar e essa equipa ao nível por exemplo da parte de sociologia ao trabalhar com as famílias ao trabalhar com as crianças também tenta incutir e tenta fazer com que haja sinais que podem ser relevados e sinais que podem ter a sua importância e que devem ser o mais precocemente possível tratados nós chegamos a falar dos números que se concretizaram que foram que são o balanço final de 2021 os números de casos em ver o domínio no concelho sim nós eu tenho aqui a caracterização processual mas já 2022 em 2021 nós tratamos a salvo erro 76 casos e transitaram transitaram ainda para quando se chega no final do ano os que ainda não estão estão ativos transitam para o ano a seguir transitaram 30 casos tivemos meses em que as coisas se complicaram mais um pouco e tivemos eu estou-me a lembrar por exemplo e isto com esta pressão da pandemia o janeiro foi por exemplo deste ano e o ano passado tinha sido também foram meses em que tivemos semanas de haver vários casos nas reuniões de restrita como se sabe nós fazemos a comissão restrita reúne de 15 em 15 dias sem falhar dizemos para as pessoas entenderem bem dizemos que a comissão restrita é o chamado núcleo duro sim sim porque nós a explicamos aqui nos últimos anos a comissão é constituída por a CPCJ é constituída por uma comissão alargada não é? digamos assim que é ali que depois sai a comissão restrita e a comissão restrita pode ser constituída por 5 por 7 até por mais mas pelo menos tem que ter um representante da autarquia tem que ter um presidente tem que ter um representante da educação tem que ter um representante da saúde tem que ter um representante da da segurança social e depois se calhar nós neste caso com um representante na área do direito outro na parte das associações da parte da CPCS isso tudo que temos e essa comissão restrita que neste momento é constituída por 7 elementos cada um da sua área e são os que trabalham constantemente são esses que é a lei é mesmo assim a comissão alargada dá o aval para a nossa para a intervenção da restrita não é? e a restrita sempre queira fazer algumas alterações na comissão mensal na reunião da comissão alargada propõe e depois fica mandatada para fazer no caso dos processos é mesmo a comissão restrita que tem que deliberar sobre a situação e portanto de 15 em 15 dias mesmo no tempo de pandemia não 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 falhamos nenhuma reunião quinzenal por online por presidencial ou aquele tempo que não pudemos fazer presidencial quais quais têm sido as principais dificuldades e os principais enfim os principais sucessos ora bem é a sinalização como sabe a pandemia não é? nos trajimos aqui e tivemos até aquele tempo em que fomos obrigados a fechar no entanto nós nunca nunca deixamos estar em contacto com os quem precisasse cada gestor teve imediatamente telefonou portanto à família que eles eram gestores do processo fizeram-nos à vontade disse-lhe como tinha que fazer por e-mail por telefone quando tinha que estar em contacto caso porque foi uma altura em que toda a gente ficou muito em casa isso foi um bocadinho foi talvez um bocadinho não mas talvez muito perigoso porque começa-se a estar muito tempo em casa essas coisas começa a ter mais atritos mais de 60% foram contactos telefónicos no último ano 61% muitos contactos telefónicos depois começamos já a fazer uma ou outra atendimento depois quando passou aquela atendimento presencial não é? mas e nós em termos de reunião reunimos sempre sem falhar mas via a principal dificuldade foi portanto não poder trabalhar à vontade e não podermos às vezes deslocar deslocar aos locais é assim o que o contacto direto nestas situações é muito importante porque assim não é a mesma coisa em nenhuma situação mas nesta em particular o contacto direto com a vítima olhar nos olhos falar com a pessoa ou estar atrás de um aparelho telefónico a ouvir o testemunho dessa pessoa e depois conhecer também o local são coisas muito diferentes e daí ser esta limitação claro que cresceu aqui durante esta fase de pandemia o facto de as pessoas estarem em casa a situação não era uma situação de festa nem de alegria era uma situação de doença uma situação muitas vezes de crise económica que agudizou as relações interpessoais claro que este ano também tivemos aqui uma situação que cresceu muito e que mexeu muito com os nossos são uns que têm a ver com a guerra na Ucrânia ou seja pela primeira vez muitos deles tiveram a percepção quase em tempo real de uma guerra onde e dos seus efeitos que produziu os seus efeitos onde as vítimas eram da idade deles ou seja eles a guerra entrou-lhes pela família dentro com tudo aquilo que tem de mal às vezes com excesso de informação com excesso de informação com excesso de imagem muitas vezes que não eram necessárias e tivemos alunos que reagiram principalmente os mais pequeninos que reagiram muito mal a esta situação ou seja começaram a ter pesadelos começaram a ter em termos de escola alguns comportamentos que também foram desajustados no sentido de que estavam perturbados com esta mesma situação claro que também disputou o que há de melhor a parte de onde a solidária ou quererem estar assim para perguntar como é que podiam ajudar mas ou seja eles também viram ali o quanto estavam a ser infringidas naquele local tudo aquilo que eram direitos da criança e isso leva a concluir que o trabalho tem com certeza frutos no sentido da compreensão e da atenção sim de compreensão de atenção e de sensibilização ainda que estas situações vistas da maneira que mais vezes se vê impressionam qualquer pessoa e muito mais uma criança não é? Claro muito mais uma criança ou seja quando as pessoas dizem toda a criança tem direito a ter proteção a ter uma família a ter um lar e de repente vemos que deixam de ter tudo não é? e como é que podemos atuar como é que podemos ajudar mexeu um pouco mexeu com as nossas crianças mexeu até com as próprias famílias com o ambiente na família e se acelerou mas e a situação de pandemia dificultou-vos o trabalho que é o contacto mais próximo com os casos sim claro que mas também a situação de pandemia foi mais aguda no ano passado do que este ano não é? e no princípio deste ano claro que aqui o que é que nós tivemos este ano as pessoas habituaram-se a usar os meios que tinham a ser dispor para irem comunicando não foi não foi aquela situação tão limitativa como na primeira fase de pandemia não quer dizer que não houvesse repercussões negativas mas efetivamente as pessoas já estão habituadas a usar os canais de comunicação que entretanto começaram a disponibilizar e as pessoas a familiarizar-se com eles claro que quando se abre com mais a parte presencial com mais assiduidade as coisas vão voltando à normalidade claro que por exemplo eu tive feedback dos psicólogos em que me disseram atenção Elsa as crianças continuam principalmente naquela faixa dos 4 ou 5 anos que chegaram à escola já numa situação de pandemia ou a parte do pré-escolar continuam com grandes problemas de socialização de brincar em conjunto de jogos coletivos mas isso resultante da pandemia resultante da pandemia ou seja toda aquela interação normal do abraço do toque principalmente nos 3 ou 4 anos notaram é uma reação muito diferente da parte deles não da parte dos adolescentes esses quando quando puderam voltar à situação anterior não tiveram este género de medos nos mais pequeninos como foram educados desde muito cedo ou seja passaram os 3 anos passaram os 4 anos nesta situação para eles não há um voltar à normalidade porque a normalidade desde o início era aquela ou seja a escola está fazendo um trabalho muito grande de desconstruir toda essa parte e voltar a construir a parte social da escola agora aqui a nível de família ia mexer um bocadinho se nós já vínhamos a ter problemas mas fez aumentar casos sim se já vínhamos a ter problemas por exemplo com a violência doméstica não é aumentaram os casos na violência doméstica não é aquilo que eu disse há um bocadinho que foi eu estar às vezes muito tempo juntos também prejudica não é às vezes nós queremos estar juntos e não temos tempo e o próprio stress de cada um não é o stress a falta que já disse a doutora Elsa a falta às vezes daquilo que está oito hados a ter em casa isso fez-vos pensar que os meios não chegavam isso fez-vos pensar que os meios não chegavam muitas vezes os meios tiveram que ser multiplicados para chegarem muitas vezes teve que haver uma ginástica eu estou a falar por exemplo que ao nível do município teve que haver um investimento maior por exemplo na distribuição de alimentos nomeadamente dentro da população escolar porque nós temos a perceção infelizmente temos essa perceção que há alunos que a refeição que fazem mais equilibrada é a refeição que fazem na cantina escolar quando estiveram em casa tivemos que minimizar essas situações e no fundo fazer chegar às famílias os bens alimentares para que tal pudessem ser confeccionados e minimizar toda esta situação de alguma carência que pudesse existir sim mas não houve casos no caso da violência entre casais não houve casos de assinalável excesso ou violência nós não tivemos não tivemos assim nada que possamos dizer da normal aqueles casos à violência doméstica mas casos que se resolveram isso tudo embora tenhamos tido dois casos em que as pessoas porque nesta altura há as carências que a doutora Elza estava a falar mas depois nós também tivemos que estar atentos nós comissão a mais presença ter que estar mais presentes precisamente para que desmistificar muitas das vezes situações que por nadinha se agregava ali um problema nós tivemos que estar presentes e aí também houve essa necessidade de estar bem atentos e tentar resolver esses casos porque temos casos em que às vezes não conseguimos por diálogo e as pessoas acabaram por retirar o consentimento à comissão e a comissão quando lhe é retirado o consentimento inexactamente tem que enviar para o Ministério Público que é quem tutela e depois dois dos casos temos duas miúdas que acabaram por o Ministério Público as colocarem em instituições por incapacidade dos parentes de poder sim porque retiraram consentimento à comissão que estava a coordenar e a falando com ele e a falando com aquele e a falando com a retaguarda que seria um tio ou abô e lá se ia resolvendo que é assim com bom senso que nós temos resolvido todos os problemas e nunca desfinalizamos nenhuma criança isso reflete também isso muitas vezes reflete também dificuldades dificuldades económicas retirando o Ministério Público depois no meio aos técnicos deles e acabaram por institucionalizar estas duas crianças isso reflete também não só esta situação de stress que se viveu e de alguma maneira se vive retentamente à situação de pandemia mas também dificuldades económicas claro que sim sim porque sabe que as pessoas tinham os seus vícios não é? têm os seus vícios e eles não os perdem de todos esses vícios como se diz o nosso povo custa o dinheiro muitas das vezes e o dinheiro às vezes torna-se caro nas famílias e portanto aquilo que estava durante a época de pandemia isso leva à guerra muitos trabalhos que as pessoas deixaram de poder realizar nomeadamente a parte doméstica porque as pessoas deixaram de querer pessoas a trabalhar em casa porque eram contactos com mais pessoas estranhas ou seja houve muitas fontes de rendimento que foram muito limitadas a parte de cafés de restauração ou seja houve todo um tecido empresarial que deixou muitas vezes de dar emprego às pessoas e claro que isso se reflete no rendimento não é? e caso não há pão todos falam e tem razão já é um ditado popular claro que aqui no caso do município cumpriu-nos estar os atentos quer em termos de recursos humanos quer em disponibilização de bens materiais para que essas situações fossem o mais rapidamente possível isso fez crescer os recursos destinados a essas situações sim quer os recursos recursos financeiros não só recursos humanos mas também recursos financeiros recursos humanos porque por exemplo os técnicos de gestação social diariamente ligavam a estas famílias que era ao nível do CPJ da parte de sociologia para ver como é que as coisas estavam como é que não estavam ou seja exigiu essa parte dos recursos humanos mas também a disponibilização de recursos tecnológicos a disponibilização de alimentos tudo isso foi recurso que se teve que usar durante esse tempo de pandemia quando falamos destes problemas todos falamos de problemas daquela que é considerada a célula base da sociedade que é a família na família existem as crianças mas primeiro os adultos e os adultos menos jovens os adultos mais jovens e há notícias também e os números refletem-nos de alguma pressão sobre pressão e em alguns casos maus-tratos também sobre os mais velhos aqui conseguiram sinalizar algumas situações é assim Vieira de Minho tem uma comissão de proteção do idoso que foi instituída há alguns anos e é um provedor ou um provedora tem uma provedora do idoso que é a doutora Joaquina e que tem estado atenta a trabalhar muito de uma forma muito discreta mas tem estado muito atenta a trabalhar e a colaborar com as autoridades e com os serviços de gestação social do município e qualquer índice de qualquer sintoma qualquer sinal tem sido trabalhado de forma que seja remediado e solucionado o mais rapidamente possível e tem sido possível tem sido possível tem sido resolvido da melhor forma e de maneira que os mais idosos aliás Vieira de Minho tem uma posição muito envelhecida e que estes mais idosos tenham efetivamente uma ajuda uma retaguarda que os proteja e as instituições que cuidam deles e as IPSS que aqui tiveram muito, muito, muito importante e tem recursos que cheguem? às vezes do pouco se faz muito acredito que não tenham todos os recursos que desejassem mas fizeram um trabalho muito meritório com a população mais idosa claro que aqui muitas vezes teve que haver um reforço também uma participação maior por parte do município porque deixaram muitos deles deixou de haver os centros de dia ou seja as pessoas ficaram mais em casa teve que haver um trabalho maior no transporte de refeições no ver como é que as pessoas estavam nesse acompanhamento também e o que exigiu também outra dinâmica ou seja em tempos de pandemia as pessoas neste caso os técnicos das IPSS os técnicos do município não ficaram em casa muito pelo contrário estiveram sempre no terreno acima de tudo porque houve necessidade de distribuir alimentos medicamentos de um conselho amigo claro que aqui faltou o abraço faltou o carinho e ainda parece continuar a faltar parece um bocadinho mas as coisas vão melhorar mas faltou essa parte do TOC que nós latinos somos muito sensíveis ao TOC e ele tem muita importância mas teve toda a outra parte que também era vital para que a pessoa estivesse bem o papel que a segurança social que é também um dos parceiros das CPCJs o papel que a segurança social pode e deve desenvolver é satisfatório podemos dizer ora bem na comissão portanto o papel da segurança social neste caso será mais para outra faixa etária do que para aquela que a comissão neste caso TEL na comissão na comissão a segurança social além de pensando nas diferenças de jovens ter que pertencer à comissão restrita e portanto está nas deliberações que são tomadas isso tudo tem o papel de quando nós temos alguém a comissão a comissão tem também a possibilidade de nós de repente temos alguém que tem que ser socorrido até um determinado valor nós propomos ali esse apoio por exemplo por seis meses e imediatamente a segurança social assume a nossa técnica depois trata disso a família é contactada e nós deliberamos ali que aquilo não é fomos fazer a visita à família não é um caso que se suponhamos que foi aberto ou adora e fomos ainda estamos em avaliação diagnóstica ainda nem aplicamos medida nem nada mas estamos a controlar a situação e verificamos que como sabe nestas coisas é assim delicado mas às vezes vamos às casas e o custa muito mexer temos as técnicas a doutora Constanza ou a doutora Madalena que é da segurança social ou o professor Rui ou eu é sempre uma intrusão aqueles que forem gestores do processo tem lá é muito chato eu abrir um figurífico ou uma pessoa abrir-lhe uma dispensa é sempre uma intrusão mas eles têm que compreender que a gente tem que dizer cuidado que eu não quero para ver o que está aqui é por bem que vou fazer isto e tal e ver se há lá alimentação adequada à criança não é se não há assim como vai ao quarto e vê se há higiene ou vai à casa de banho e vê como está isso todas estas coisas a comissão faz e quando vamos estamos à não desculpa que Deus estava aqui claro que aqui depois exige a necessidade de dar uma resposta e se estamos à espera que a segurança social o faça às vezes a resposta é mais demorada e a resposta tem que ser dada na hora se o frigorífico não tem alimentos esses alimentos têm que ser colocados têm que ser disponibilizados e aí tem que ser mesmo as autarquias o município é assegurado tudo isso e aí o município tem que ser assegurado as coisas no entanto nós estamos a fazer aquela avaliação de diagnóstica e vimos e propomos em reunião da comissão que aquela família tem que ser apoiada três meses até regularizar a situação até sei lá ir fazer um seio que depois falamos com o município ou isto ou aquilo ou integrarmos um dos elementos pelo menos é esse o nosso papel saltamos o caso mas queria dizer que é imediato o caso da segurança social e quando fazemos isso é muito rápido que a segurança social atribui esse valor saltamos o caso dos adolescentes particularmente na escola houve situações que preocupassem claro que sim houve algumas situações situações de bullying situações de uma violência acrescida em termos de redes sociais aqui notou-se já o ano passado havia-se já o ano passado havia-se problema e agudizou-se ou seja efetivamente em casa com um telemóvel sempre por perto com a internet por perto agudizou-se muito esta parte de bullying nas redes sociais e muitas vezes extremos que tiveram que ser depois cautelados e resolvidos em sede de escola e de sede de outras instâncias convém aqui dizer que um computador o acesso à internet é de facto como hoje seria uma ferramenta importante mas é preciso saber utilizá-la é sim também tem regras para ser utilizada as tecnologias são uma mais-valia e ainda bem que elas existem nós já não se calhar já não perspectivamos a nossa vida sem um telemóvel sem um computador sem internet e ainda bem que existem porque nos permitem um acesso muito mais equalitário a todos os fins mas tem que ser bem usados como todas as tecnologias não é? um serviço pode ser muito importante mas também pode ser uma arma biológica ou um produto químico pode ser uma arma química a energia nuclear é importantíssima mas também pode ser a base de uma arma ou seja e altamente destruidor as coisas têm que ser utilizadas da melhor forma e acima de tudo com regras e supervisionadas tendo uma sensibilidade particular porque a professora a escola está atenta a essas autorização digamos que saudável da net é sim a escola está atenta mas aqui também é um apelo que avanço muito grande aos encarregados de educação exato não é muito fácil a escola porque muitas vezes esse uso transcende muito o horário da escola é o horário que está em casa é o horário das refeições e muitas vezes até o horário de dormir que não o fazem ou seja todas estas tecnologias exigem uma supervisão também da parte dos encarregados de educação mas hoje percebe-se que as crianças e jovens estão menos menos suscetíveis às chamadas de atenção e mais cedo pretendem ser autónomas é assim claro que por exemplo cada vez se faz mais ao nível das escolas sensibilidade a sensibilização para o cyberbullying para o uso correto da internet para os perigos da internet claro que sim atenção estas campanhas estão a ser feitas não só com jovens como com encarregados de educação também como com docentes e como não docentes isto porquê? porque ninguém se pode dizer eu não tenho responsabilidade sobre isso o uso de uma ferramenta neste caso por muito nenhum adolescente também já foi adolescente gostava de ser chamada a atenção ninguém gosta e nessa fase muitas vezes as pessoas até têm uma reação menos própria mas têm que ser educadas a saber usar uma ferramenta e a saber acima de tudo estarem sensibilizados para os malefícios dessa mesma ferramenta daí a importância dos pais e para os limites e para porquê? porque se eu uso mal uma ferramenta também estou a pôr em causa os direitos da outra pessoa todos nós temos direitos e todos nós temos deveres e um dos deveres que temos é o respeito pelo outro também pela integridade física e psicológica da outra pessoa e temos que ter essa mesma perceção claro que numa sociedade como estamos atualmente muitas vezes as pessoas não têm a noção da privacidade percebem dos pais uma vez que se é tratado naturalmente de qualquer modo incluindo com a escola mas reconhecem os pais sensibilidade para estas para estas situações que é importante continuar-se a trabalhar as famílias porque a parentalidade positiva é importantíssima às vezes estas pequenas coisas pequenos gestos em casa pequenos gestos em casa pequenos gestos em casa conduzem e facilitam a vida depois na escola mas é uma situação complicada da forma como temos hoje a família mas as famílias ditas as famílias ditas tradicionais já existem em menor número hoje nós já temos as chamadas famílias apenas com um adulto com os pais ou monoparentais e 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 pelo direito dos pais também e dos filhos de passar algum tempo com o pai passar algum tempo com a mãe e pode haver diferenciações é sim claro que sim mas muitas vezes nas ditas famílias normais o padrão também não é o dito normal ou seja como nas famílias monoparentais funcionam bem ou seja também não não existe muitas vezes esse estigma às vezes é falado mas não corresponde 100% ao real em tudo à sua exceção é claro que aqui eu acho que os pais estão cada vez mais sensíveis a isso mas tal como noutras temáticas eles próprios corrigindo algumas das suas utilizações exatamente também das suas próprias utilizações tal como em algumas temáticas também neste caso aqui também temos um longo caminho a percorrer porque todos nós vamos usar cada vez mais estas tecnologias inclusive em contexto de sala de aula muitas vezes elas são necessárias e são utilizadas e são úteis por isso temos é que saber usar devidamente e temos que saber educá-los para o seu uso o mais correto possível claro que nós sabemos que isto vai demorar tempo qualquer assunto cultural e que mexe com práticas demora o seu tempo não existe uma varinha de condom e de repente toda a gente age de uma maneira ou de outra mas principalmente a escola a família tem que trabalhar aqui muito unidas no sentido de ultrapassar esta mesma situação mas a família uma das suas principais necessidades é a estabilidade a estabilidade no sentido de estabilidade financeira aquilo que são direitos básicos como a habitação o trabalho da saúde é assim é assim neste livro que há um bocado referi o cuida bem de mim o chavão era amor é atenção e proteção ou seja o amar é estar atento é dar tempo é dar um bocadinho de nós e também proteger porque muitas vezes nós temos uma percepção que afinal de contas o que é que é amar uma criança o que é educar uma criança acho que estas duas palavras não é no fundo são basicamente mas às vezes a proteção pode ser excessiva e não a liberta é uma proteção saudável é assim eu sou filha única ou seja também tive sob mim se calhar um excesso de proteção mas uma proteção saudável ou seja o saber que eu não eu muito que eu exista os outros existem e onde acaba tenho fronteiras de atuação tenho que ter respeito pelos outros aquilo que ele continua a dizer é o seu gesto no seu caso pessoal tem até um caso particular de aceitar alguém vindo de fora exatamente ou seja é com grande agrado que eu registro por exemplo na educação que tive alguma educação para o respeito pelos outros para a aceitação dos outros eu tinha 18 anos quando os meus pais resolveram adotar uma criança de 3 anos e tenho-vos a dizer e já foi um tirocino sim ou seja para mim foi um grande gesto de amor um grande gesto de me habituar a mim a dizer não és a única no mundo existem outras pessoas que precisam e como tal nós temos que dividir o que temos porque há mais pessoas a precisarem e é isso que temos que educar os nossos jovens ou seja acima de tudo para a partilha para a colaboração e para o respeito e os resultados desta situação sinalizada é que no caso dos mais jovens não houve casos de gravidade não houve não tivemos casos complicados casos que tivemos que resolver casos que às vezes nos com recurso a autoridades com recurso a autoridades incluindo exatamente tivemos que recorrer à autoridade por várias vezes ainda bem pouco a autoridade teve que estar na escola há algum tempo mas pronto lá conseguimos resolver a situação arranjar uma reta agora que nós vamos sempre como eu costumo dizer até ao fim do caminho tem que haver sempre tem um caminho e só lá mesmo no fundo quando não tiver saída é que irei para uma instituição e para os dois minutos e para os dois minutos e meio que nos faltam para completar o tempo do programa e o que vem e o que vem e o futuro ora bem eu há um bocadinho todos os anos todos os anos há um plano para dar perdão de atividades fazemos um todos os anos nós apresentamos um plano com aquilo que queremos trabalhar no ano seguinte e enviamos a várias entidades em meio ambiente aos parceiros à comissão nacional e tudo por isso somos obrigados a enviar e nesse plano vai lá tudo aquilo que nós temos em ideia fazer nesse ano mas o meu amo que me está a falar e não acabei sobre o janeiro e fevereiro tinha sido perturbador e que nos apareceram esses casos que agora que fomos resolvendo e neste momento e neste momento temos por exemplo estamos a gerir 29 casos quando ainda há bem pouco tempo tínhamos 40 e tal agora fomos arquivando alguns que vinham a ser trabalhados que chegaram ao ponto de poder ser arquivados foram-nos retirados dois ou três casos retirado o consentimento e esses tiveram de passar para o Ministério Público e isso acontece quando os pais assumam os familiares assumam que são capazes pode também ser quando os pais não cumprem porque como sabe nós fazemos um protocolo com os pais os pais assinam esse acordo e quando se retiram nós chamamos está-se a retirar isso e quando se quebra nós somos obrigados a enviar ao Ministério Público cuidado e tal e as coisas lá entram outra vez como se costuma dizer nos eixos e muito bem se realmente não entram nós temos que retirá-las há situações que são mesmo transitórias nós temos mesmo que as enviar ao Ministério Público porque ali já não há volta a dar e aquele encargado de educação ou aquela família já nunca mais vai cumprir e não podemos andar ali em perigo porque estamos sujeitos a que aconteça uma situação qualquer e nós devíamos ter enviado e levamos tempo a enviar e entretanto as coisas aconteceram não, não cumpriu é avisado torna-se-lhe a dar uma chance temos que mandar e é desses casos e a expectativa para estes temos gerido as coisas mais ou menos com as famílias com o senso e temos levado como digo ainda agora de janeiro e março e abril arquivamos bastantes processos coisas que estão mais ou menos resolvidas mas famílias que são outra vez normais isso tudo e portanto penso que estamos no bom caminho para que o ano como as marés mas também só bem depois há sempre altos e baixos depois há sempre aquelas épocas há dias com sol e há dias sem sol aquelas épocas com mais neboeiro menos neboeiro mas não mas não penso que não acima de tudo daqui até a próxima conversa à volta disto claro aqui também há um grande destaque ao nível do plano de ação das instituições do município de Viro de Minho tem a ver com a valorização da intergeracionalidade ou seja desta aproximação e desta relação e a própria retaguarda que são os avós exato em relação aos negros nós quase sempre procuramos ou seja os avós ou um tio nesta forma de atuação tem-se procurado sempre e estamos numa vila e em aldeias não desligar não desligar do núcleo familiar ainda que seja que haja uma retaguarda familiar quando falha às vezes uma linha que as outras sejam presentes e que apoiem até que a outra linha recupere e aqui muitas vezes tem sido a chave do sucesso essa importância tem-se vista aqui nesta situação de refugiados também e nestas irão foi que retiramos uns filhos para os não é os netos para os avós entretanto o casal ganhou o tino e recorso ele foi trabalhar resolveu resolveu as diferenças não nos falta nada estão nos avós só saíram dali para ali como se costuma dizer aligerando resolveram resolveram quem ficaria a taça não é mas tivemos TGNR por exemplo tivemos de ter até a TGNR mas foi tudo por bem nós só estamos aqui a fazer bem e as pessoas depois sacaram por companhia foi um dos casos mas já há uns meses e esta forma de atuar tem feito com que haja uma aproximação efetiva das famílias e das pessoas e das instituições e que acreditem e as pessoas acreditam ou seja as pessoas não veem a CPCJ como um papão que não vai tirar os filhos veem como algo que os pode ajudar a ficar com eles de uma forma mais mais positiva de uma forma que eles consigam acima de tudo desenvolver esta parentalidade da melhor forma e não queria acabar sem deixar este repto que efetivamente amor é atenção e é proteção independentemente de ser amor a uma criança ser amor a outra pessoa de igual faixa etária ser amor a um idoso efetivamente nós temos que estar atentos atentos aos sinais atentos a dar tempo a dar um bocadinho de nós e a proteger a proteger de uma forma saudável mas acima de tudo a amar e como diz o slogan da Comissão Nacional o nosso slogan é como sabe serei o que me deres que seja amor e é isso que nós tentamos nas nossas ações nas nossas deslocações às famílias no nosso trabalho com as famílias é tentar dar o melhor e dar amor o afeto esteja sempre presente sempre nós estaremos aqui presentes se não for antes estará sempre sempre como eu disse desde o primeiro dia que entrei já lá vão 5 anos e tal estará sempre aqui para ajudar e nunca para complicar e para ajudar implicamos a família chateamos todos e mais alguns se fizer falta uma retaguarda mas sempre sempre com o amor que a doutora Elsa dizia amor e a presença e a presença amor e a presença que nós se não houver nada a encontrar aqui estaremos no próximo ano também para voltar a abordar o assunto agradeço a presença do presidente da CPCJ de Vieira de Menda António Jogago também da professora e vereadora Elsa Carla Ribeiro assim como nos escutou continua com um bom fim de semana dois ou oito dias vamos voltar a falar daqui boa tarde falar daqui região em oi o que